olá amigos mais uma vez aqui no terreno e hoje gente eu vim trazer aqui uma dica aqui para a galera tem muita gente perguntando aqui no whatsapp aqui no meu privado aqui no grupo também e aqui também no youtube né gente tem muita gente perguntando reinaldo eu posso plantar duas espécies de pitaia por morão ou no mesmo vaso rapaz tem muita gente me pergunta fazendo essa pergunta eu já fiz isso lá na minha laje lá eu tenho vasos meu com duas espécies mas gente eu não recomendo não gente não recomendo não porque pitaia tem só que eu conheço mais de 50 espécies eu tenho na minha casa tem 18 espécies de pitaia então hoje eu no início eu plantei duas espécies por morão mas hoje eu não recomendo não porque o que acontece cada pitaia tem seu tempo de crescimento aquela que cresce mais que desenvolve mais você coloca ela junto com a com aquela que desenvolve menos sempre vai dar problema porque ela vai desenvolver muito rápido e vai dar sombra para sua pitaia que é mais lenta então não recomendo gente faz igual eu fiz aqui ó duas mudas nessa daqui é a golden amarela sem espinho ali gente ó duas muda é da polpa roxa também é duas muda dela só dela ali eu coloquei três muda não importa você pode colocar três muda quatro muda aí vocês que sabem eu coloquei aqui três muda nessa daqui é de polpa branca então assim vai aquela ali também é de polpa vermelha só que só faz faca então não mistura não mistura não mistura não essa daqui é outra amarela golden sem espinho então não mistura não eu acho que não é legal não bota cada morão com a sua com a sua com a sua espécie aí você vai falar mas não é bom ficar juntinha para não misturar o poli e tal para os insetos vim misturar o poli eles mesmo sim é bom ficar bem próximo da outra mas não precisa ficar no mesmo morão né gente pode botar assim igual tá aqui ó de dois em dois metros dois por três tá ótimo mesmo certo que for nenhuma vai na outra então é assim que eu recomendo eu não recomendo definitivamente não recomendo colocar duas espécies em cada morão se você colocar você vai ter problema no futuro e sem contar que a pitaia tem tem pitaia que tem esse galho dela aí é muito parecido uma com a outra e quando crescer você não vai saber quem é quem você vai tirar uma muda alguém está pedindo uma muda você vai vender uma muda você não vai conseguir identificar sem ver o fruto dela entendeu então é mais um motivo de você não plantar no mesmo morão duas espécies de pitaia planta cada morão planta a sua espécie não mistura não deixa separadinho de preferência coloca uma identificação para depois você saber quem é quem quem tá naquele morão ali falou galera o margem quem quiser participar do nosso grupo aí gente só tá deixando o número aqui embaixo aqui dizendo que quer participar que eu vou botar muito você muito feliz aí em colocar vocês aí gente colocar a galera aí que quer participar do grupo e quem puder aí gente se inscrever no meu canal dá um like aí comentar ajuda muito compartilha com os amigos aí que ajuda muito a gente tá aqui tirando as dúvidas que é isso aí compartilhar sabedoria o que a gente aprende na prática e na vida real aqui né gente que o aprendizado mesmo é aqui não adianta você ser alguém falar pra você que deu certo você tem que tentar por si mesmo então é isso aí a dica de hoje é essa aí e valeu galera um abraço e aí